Se a vida às vezes dá os dias de segundos cinzas O tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chupisca, só garoa E tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa pra ficar na boa Vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá I wish I was like you Easily amused Feminist assault Everything is my fault I'll take all the blame I'll receive from shame Sunburn, freezer burn Choking on the ashes of a random race In the sun, in the sun Fearless one In the sun, in the sun Married 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 Buried Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL